Música Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Hoje damos início ao novo novenário com o tema Com Nossa Senhora renovemos a vida interior E agora com muita fé e muita alegria Vamos receber o nosso celebrante cantando Ave Maria, Mãe de Jesus Mãe de quem o segue, Mãe de quem tem fé Ave Maria, Menina Santa Namorada e noiva de São José Ave Maria, lá de Belém Lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes de tantos lugares Amém Graciosa como que o Criador te escolheu E te fez especial por causa do menino que te concedeu Todo mundo fala desta graça tão maravilhosa que te aconteceu Ave Maria, Mãe de Belém, lá de Nazaré, lá de Jerusalém Ave Maria, de trezentos nomes de tantos lugares Amém Eu quero saudar você que nos acompanha a partir deste momento aqui na TV Evangelizar Eu, Padre Cleina Paróquia Imaculada Conceição No bairro Guabirutuba Vamos iniciar com muita fé Com muita confiança Esta Santa Missa Como também a novena em honra à Imaculada Conceição Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E a graça de Deus, o nosso Pai, do Cristo ressuscitado A comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo E somos convidados, você aí, na sua casa Tantas pessoas que estão nos acompanhando nos hospitais da nossa cidade Outras cidades do Brasil Vamos pedir perdão das nossas faltas Eu tenho certeza que você, meu irmão, como eu também Sempre temos as nossas quedas E nelas caímos e entramos no pecado Coloque a mão no coração neste momento E vamos pedir perdão cantando Porque fui omisso e não soube doar E o pranto do pobre não quis enxugar Perdão, perdão, Senhor, perdão Perdão, perdão, perdão Perdão, Senhor, perdão Perdão, perdão Por não ser como Cristo um libertador O sal, o fermento vivificador Perdão, perdão, perdão Perdão, perdão Perdão, perdão Mais uma vez Perdão, Senhor, perdão Perdão, perdão Perdão Deus, Pai Todo-Poderoso, tenha compaixão de todos nós Perdoe os nossos pecados E nos conduza à vida eterna Amém E agora juntos Vamos louvar, bendizer A Maria, Nossa Senhora Cantando este hino de louvor a ela A Nossa Mãe Dizem lábios meus Palavras benditas Em louvor da Virgem Nossa Mãe querida Deus vos salve, Virgem Mãe imaculada Rainha de clemência De estrelas coroada Por vós, Mãe da Graça Mereçamos ver Adeus nas alturas Com todo prazer Nuvem bem-fazeja Nuvem promessora Da Graça e da Vida Sois a portadora Ó bendita hora Por Deus proferida Quando em Nazaré Vós fostes nascida Deus vos salve, Virgem Servado Senhor Que a Santa Palavra Ouviste com amor Mãe, todas as coisas Vós as meditáveis Na Santa Palavra Nelas escutáveis Fostes, Mãe eleita Do Verbo encarnado E ao mundo trouxeste Divinal recado Deus vos salve, Mestra Do melhor ensino Fazendo o quanto Vós disser meu filho Ó Virgem bendita Mãe de Jesus Cristo Eis a vossa Mãe Diz-nos vosso filho Do alto do Calvário Mãe nos recebestes E com vosso manto Vós nos protegestes Vós sobre os anjos E sois purificada De Deus a mão direita Estais de ouro ornada Amparai a todos Que na opressão Buscam em Jesus A libertação Glória ao Pai, ao Filho E ao amor também Deus que vos criou Para o nosso bem Glória das suas mãos Agora e sempre E sem fim Amém Agora e sempre E sem fim Amém Rezemos juntos Acompanhe aí no seu monitor Esta oração A Imaculada Conceição Com muita fé Ó Imaculada Conceição Eu recorro a vós Pedindo amparo e proteção Vós que sois a mãe Da misericórdia A consoladora dos aflitos O refúgio e amparo Dos pecadores Sede minha força Em toda a minha vida Alcançai-me Imaculada Conceição A graça que humildemente Vos peço Pois em vosso coração Cheio de ternura Eu coloco com confiança Esta prece Que agora faço Esta prece Que nesse momento Você apresenta A Nossa Senhora Com muita confiança Com muita fé Pedindo sobretudo Nesse novo novenário Que hoje estamos iniciando A nossa vida interior Fortalecer a nossa interioridade Por que não Pela intercessão De Nossa Senhora Ao vosso coração Que experimentou a dor Entrego minhas dores e sofrimentos As dores e sofrimentos Da humanidade Olha a mãe imaculada Por todas as pessoas Meus familiares e amigos Minha comunidade e meu país A todos protege A todos protege e acompanhe Sede também Ó mãe de bondade Conforto e amparo De todos os atribulados Dos pobres e doentes Dos sem trabalho e famintos Das crianças que sofrem E não vos esqueçais Dos pecadores A todos fazeis sentir Que sois mãe Amém Oremos Senhor nosso Deus Dai-nos por toda a vida A graça de vos amar e temer Pois nunca cessais e conduzir Os que firmais o vosso amor Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 E vamos agora ouvir com muita atenção As orações Ou melhor as leituras Desta quarta-feira Ouçamos Leitura do livro do Gênesis Naqueles dias O Senhor falou a Abrão Dizendo Não temas Abrão Eu sou o teu protetor E tua recompensa Será muito grande Abrão respondeu Senhor Deus Que me darás Eu me vou desta vida Sem filhos E o herdeiro De minha casa Será ele Ezer de Damasco E acrescentou Como não me deste descendência Um servo Nascido Em minha casa Será o meu herdeiro Então O Senhor Falou-lhe Nestes termos O teu herdeiro Não será esse Mas um dos teus descendentes É que será o herdeiro E conduzindo-o Para fora Disse-lhe Olha para o céu E conta as estrelas Se fores capaz E acrescentou Assim será a tua descendência Abrão teve fé no Senhor Que considerou isso Como justiça E lhe disse Eu sou o Senhor Que te fez sair de Ur Dos caldeus Para te dar Em possessão Esta terra Abrão lhe perguntou Senhor Deus Como poderei saber Que vou possuí-la E o Senhor lhe disse Traze-me uma novilha De três anos Uma cabra De três anos Um carneiro De três anos Além de uma rola E de uma pombinha Abrão trouxe tudo E dividiu os animais Pelo meio Mas não as aves Colocando as respectivas partes Uma frente à outra Aves de rapina Se precipitaram Sobre os cadáveres Mas Abrão As enxotou Quando o sol Já ia se pondo Caiu um sono profundo Sobre Abrão E ele foi tomado De grande E misterioso terror Quando o sol Se pôs E escureceu Apareceu Um braseiro Fumegante E uma tocha De fogo Que passaram Por entre os animais Divididos Naquele dia O Senhor Fez aliança Com Abrão Dizendo Aos teus descendentes Darei esta terra Desde o rio Do Egito Até o grande rio O Eufrates Palavra do Senhor Graças a Deus E agora rezamos Cantamos juntos O salmo Desta quarta-feira O Senhor se lembra Sempre da aliança Cantemos O Senhor se lembra Sempre da aliança O Senhor se lembra Sempre da aliança Dá graças ao Senhor Gritai seu nome Gritai seu nome Anunciai entre as nações Seus grandes efeitos Cantai Entoai salmos Para ele Publicai todas As suas maravilhas O Senhor se lembra Sempre da aliança Glóriai-vos em seu nome Que é santo Exulte o coração Que busca a Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente A sua face O Senhor se lembra Sempre da aliança O Senhor se lembra Sempre da aliança Em pé Vamos acolher o santo evangelho Cantando juntos Alguém do povo Aleluia 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 O Senhor Seja convosco Ele está no meio de nós A proclamação do evangelho E Jesus Cristo E Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a Deus Glória a vós Senhor Naquele tempo Naquele tempo disse Jesus A seus discípulos Cuidado com os falsos profetas Eles vêm até vós Vestidos com peles de ovelha Mas por dentro São lobos ferozes Vós os conhecereis Pelos seus frutos Por acaso se colhem uvas Despinheiros Ou figos e ortigas Assim toda árvore boa Produz frutos bons E toda árvore má Produz frutos maus Uma árvore boa Não pode dar frutos bons E nem uma árvore má Não pode produzir frutos bons Toda árvore que Não dá bons frutos É cortada e jogada No fogo Portanto Pelos seus frutos Vós os conhecereis Palavra da salvação Glória a vós Senhor Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Meu irmão e minha irmã Estamos aqui mais uma vez Nesta quarta-feira Celebrando Esta novena Dedicada A Nossa Senhora Imaculada Conceição Portanto Quero convidá-lo Para que Toda quarta-feira Não quebre uma quarta-feira Sequer Desse novenário Nove quartas-feiras Rezando Diante de um tema Que eu mesmo escolhi Para que você também Possa refletir E por que não Crescer Para o alto Ou seja Crescer Para dentro de si mesmo O tema deste novenário Peçamos a Nossa Senhora E com ela Um crescimento espiritual Naturalmente Todos nós sabemos O quão valoroso É Quão valoroso É termos Esta intensidade Dentro de cada um de nós Ou seja Na nossa espiritualidade Para que assim Possamos Como diz o Evangelho De hoje Produzir muitos E muitos frutos Se nós não tivermos Uma boa espiritualidade Nos tornamos Como que Ignorantes Na fé Imaturos Naquilo Que nós aprendemos Desde pequenos Quando Seja Com os nossos pais Na catequese Ou então Nas celebrações Das santas missas Ou então Em outros momentos Tudo isso Parece tornar-se em vão Nós devemos Tomar muito cuidado Nesse quesito Espiritualidade Crescer nela É fomentar O que Aos nossos olhos É invisível Mas em nosso coração Se faz muito presente Nós acabamos de ouvir aqui O Evangelho Que Jesus Muito bem Deixa claro Para nós Como devemos Tomar cuidado Primeiramente Com os falsos profetas Para não sermos Enganados Pois eles Muitas vezes Se veem Revestidos De peles De ovelha Ou seja São glamourosos Falam bem Eu quantas pessoas Conheci Que fazendo cursos Artes de oratória Treinamentos Falam tão bem De Deus Mas na verdade Quando vemos As suas atitudes Quando percebemos Os seus atos A sua forma De se dirigir Aos outros Ou então De mãos estendidas Buscar a generosidade E outras coisas Mais Nada disso Acontece Nós não podemos Nos enganar Com esses Falsos profetas Que hoje E como também Nos primórdios Sempre procuraram Enganar As ovelhas Como diz o próprio Cristo Os lobos Ferozes Nós temos que tomar Muito cuidado Depois Jesus faz Uma comparação Sobre Uma árvore Só se conhece Uma árvore Quando ela vive Aquilo que prega E não faz A palavra de Deus Um meio Para se enriquecer Para se tornar Mais do que os outros Claro Nós A nossa maturidade Da nossa fé Não nos deixemos Enganar Pelos lobos Ferozes Mas Produzamos Muitos frutos Cristo Por várias vezes Ele se apresentou Nos evangelhos Como A videira Eu sou a videira Meu pai É o agricultor Vós Sois os ramos Ora Se nós somos os ramos A seiva Que vem Desta videira Que é o próprio Jesus Cristo E o seu Espírito Santo Nós devemos sim Absorver Tudo isso Em nossas vidas Para que consigamos Cada vez Compreender E termos Discernimento Na nossa vida Cristã Nós só conhecemos Uma árvore Boa Quando ela Produz Bons frutos Eu e você Eu e você Cristãos Temos que ser Esses bons frutos Que vamos Produzindo Ao longo da nossa Existência Da nossa vida Para que assim Possamos de fato Dar Sequência Caminhada Naquilo que Deus Espera De cada um De nós Existem tantas Coisas boas Que você Pode realizar Que você Pode praticar A partir Da sua Família Mostrar A sua Cristandade Primeiramente Dentro da sua Casa Aí onde você Está Como padre Ora Os bons frutos Que Jesus Tanto Nos ensinou Amar Ser fiel Procurar Perdoar Sempre Buscar a Compreensão O diálogo O respeito Sempre Caminharmos Juntos E assim Também Com outras Pessoas Nos nossos Relacionamentos Dia após dia Você está Se relacionando Com pessoas E aí é que Você deve Tomar Este cuidado O cuidado Do que se Fala Do que se Ouve O cuidado Como cristão De poder Sempre Acrescentar No outro Quando Você O encontra E não E não E não E não Diminuir E não Trazer um decréscimo Diante das suas Palavras Diante dos seus Atos Esses bons frutos Dependem de você Portanto Ainda hoje Procure demonstrar isso As pessoas As pessoas que estão Aí do seu lado Amanhã Também Amanhã Dia Nós celebramos Dia de São João 24 de junho Vamos demonstrar Também A exemplo dele De tantos outros Santos Que nós podemos sim Fazer a diferença Produzindo bons frutos Junto àqueles que Encontrarmos Sem falar É claro Daquilo que o Cristo Sempre nos mostrava Que é a Generosidade Através Desse amor Que está Na nossa Interioridade Nunca esqueçamos Que tudo Que acontece Ao nosso Redor É reflexo Daquilo Que nós Estamos Vivendo Na nossa Interioridade O que eu quero dizer É que muitas Vezes queremos Julgar Condenar As outras Pessoas Dizendo que Elas estão Erradas Sendo que Na verdade Fazemos parte Desse erro E assim Cometemos O pecado Do juízo Não nos cabe Julgar alguém Nos cabe sim Ajudar Esse alguém Para que Possamos Sempre Mostrar O valoroso Ser cristão Que está dentro De cada um de nós Vamos pedir hoje A nossa senhora Nesse primeiro dia Desse novenário Discernimento Sensibilidade Diante de tudo O que acontece Ao nosso Redor Para que Possamos de fato Apresentar Para as pessoas A nossa espiritualidade O nosso amor A nossa vontade De servir Que é A vontade De Deus Quero convidá-lo Para que nesse momento Juntos possamos Cantar A ladainha A nossa senhora A imaculada Conceição Faça mais uma vez O seu pedido A sua prece Nesse momento E juntos Cantemos Mãe de Deus Clamamos A voz Mãe de Deus Clamamos A voz Os coros Dos anjos Vos louvam Maria Clamamos A voz Saudam-vos Todos Os santos Maria Clamamos A voz O mundo Dos astros Vos louvam Maria Clamamos A voz A santa igreja Vos louvam Maria Clamamos A voz Os homens Na terra Vos louvam Maria Clamamos A voz Mãe de Deus Clamamos A voz Vos sois O refúgio Nas dores Maria Clamamos A voz Vos sois O auxílio Do povo Maria Clamamos A voz Vos sois Dos enfermos Saúde Maria Clamamos A voz Encendendo as mãos A Nossa Senhora Consolo Dos desamparados Maria Clamamos A voz Mãe de Deus Clamamos A voz Mãe de Deus Mãe de Deus Clamamos A voz Mais uma vez Juntos Mãe de Deus Clamamos A voz E vamos concluir E vamos concluir rezando Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora é na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Ó Imaculada Conceição Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo E agora Continuemos com a Santa Missa Apresentação das oferendas Nesse altar Convido Que você faça Sua oferenda espiritual E juntos Também cantemos Música Encara O teu amor Maria Preparou A festa Da alegria Ajuda-nos Aqui Esta mesa Preparar Pão e vinho Ao Pai Nós vamos Oferdar Depois O Pai Nos dará Jesus Feito pão Sobre este altar Era o lar Na escola Em toda parte Que este pão Que este pão Por Deus Pai Todo poderoso Receba o Senhor Por tuas mãos Este sacrifício Para a glória Do seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja E de toda a Santa Igreja Acolhei a Deus Este sacrifício De reconciliação E louvor E fazei-nos E fazei que purificados por Ele Deus É nosso dever É nosso dever E nossa salvação Na verdade Na verdade É justa e necessária É nosso dever E salvação Dar-vos graça Sempre Em todo lugar Senhor Pai Santo Deus Eterno E Todo-Poderoso Por Cristo Senhor Nosso Ele é a Vossa Palavra Viva Pela qual Tudo criastes Ele é o nosso Salvador E Redentor Verdadeiro Homem Concebido Do Espírito Santo E nascido Da Virgem Maria E Ele Para cumprir A Vossa vontade E reunir Um povo santo Em Vosso louvor E estender os braços Na hora da Sua paixão Afim de vencer a morte E manifestar A ressurreição Por Ele Os anjos Celebram A Vossa grandeza Os santos Proclamam A Vossa glória Concedem-nos Também a nós Associar-nos A Seus louvores Cantando A uma só voz Santo 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 Deus Santo Senhor Deus do Universo O céu e a terra Cantam Ó Deus A Vossa glória Osana 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 Nas alturas Bendito que vem Em nome do Senhor Osana 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 Nas alturas Na verdade Ele tomou Ele tomou o pão Deu graças Partiu E o deu A seus discípulos Dizendo Tomai Todos E comei Isto é O meu corpo Que será Entregue Por vós Do mesmo modo A nova e eterna E a nova e eterna aliança Que será derramado Por vós E por todos Para a remissão Dos pecados Fazer isto Em memória De mim Eis o mistério Da fé Anunciamos Senhor A vossa Morte E proclamamos A vossa Ressurreição Vinde Vinde Senhor Jesus Celebrando Pois a memória Da morte E a ressurreição Do vosso Filho Nós vos Overecemos Ao Pai O pão da vida O cálice Da salvação E vos agradecemos Porque nos Tornastes dignos De estar aqui Na vossa Presença E vos servir Recebei Ó Senhor A nossa Oferta E nós Ves suplicamos Que participando Do corpo E sangue De Cristo Sejamos reunidos Pelo Espírito Santo Num só Corpo Fazei de nós Um só Corpo E um só Espírito Lembrai-vos Ao Pai Da vossa Igreja Que se faz Presente Pelo mundo Inteiro Que ela Crença Na caridade Com o Papa Francisco Com o nosso Bispo José E todos Os ministros Do vosso Povo Lembrai-vos Ó Pai Da vossa Igreja Lembrai-vos Dos nossos Irmãos e irmãs Que morreram Na esperança Da ressurreição Nesse momento Reze Ore Pelos seus Amados Que já partiram Desse mundo E de todos O que partiram Desta vida Acolhei-os Junto a vós Na luz Da vossa Face Lembrai-vos Ó Pai Dos vossos Filhos Enfim Nós os pedimos Tende piedade De todos nós E dai-nos Participar Da vida Eterna Com a Virgem Maria Imaculada Conceição São José Seu Esposo Os santos Apóstolos Amanhã São João Batista E todos os que Nesse mundo Vos serviram Afim de vos Louvarmos E glorificarmos Por Jesus Cristo Vosso Filho Concedei-nos O convívio Dos eleitos Por Cristo Com Cristo E em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda honra E toda glória Agora e para sempre Amém 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 E com amor Confiança Rezemos juntos A oração Que o Senhor Jesus Ele nos ensinou Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos Tenha ofendido E não nos Deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos E todos os males Ó Pai Daí-nos hoje A vossa Paz Ajudados Pela vossa Misericórdia Sejamos sempre Livres Do pecado Protegidos De todos Os perigos Enquanto Vivendo a esperança Aguardamos A vida Do Cristo Salvador Vosso é o reino O poder E a glória Para sempre Senhor Jesus Cristo Dissestes Aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados Mas a fé A fé que anima A vossa igreja Dá-lhe segundo O vosso desejo A paz A unidade Vós que sois Deus Aqui neste altar Com o Pai E o Espírito Santo Amém A paz o Senhor E seja sempre Convosco O amor de Cristo Nos uniu Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Tem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Vem de piedade De nós Cordeiro de Deus Que tirais O pecado Do mundo Dá-nos a paz Dá-nos Senhor A vossa Se permanecer Se permanecer Diz em mim Eu Permanecerei Em vós Eis o Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Senhor Eu não sou Digno De quem Entreis Em minha morada Mas Dizei Uma só Palavra E eu Serei salvo Corpo de Cristo Nos guarde Para a vida Interna Amém Povo de Deus Foi assim Descumpriu A palavra Que diz Uma virgem Irá conceber E a visita De Deus Me fez Mãe Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo Aprender A humildade A confiança Total E escutar O teu filho Que diz Senta Comigo A minha Mesa Nutre a esperança Reúre os irmãos Planta Meu reino Transforma Arma Terra Mas Que coragem Tens Minha Mão Povo de Deus Foi assim Nem montanha Ou distância Qualquer Me impediu De servir E sorrir Visitei Com meu Deus Fui irmã Mãe do Senhor Nossa Mãe Nós queremos Contigo Aprender Desapego Bondade Teu sim E acolher O teu filho Que diz Senta Comigo A minha Mesa Nutre a esperança Reúne os irmãos Planta Meu reino Transforma Terra Mais Que Coragem Tens Minha Mãe E ainda Nesse momento Você que recebeu O Cristo Espiritualmente No seu coração Vamos ouvir Este canto E juntos Cantar Esta oração Pós comunhão Pedindo que a alma De Cristo Seu sangue A água Que caiu Do seu lado As suas chagas Tudo se torne Para nós Um crescimento Com ele Nosso salvador Alma de Cristo Santificai-me Corpo de Cristo Salva-me Sangue de Cristo E inebriai-me Água do lado De Cristo Lavai-me Paixão do Senhor Confortai-me Oh bom Jesus Ouvi-me Nas suas chagas Escondei-me Não permitais Que eu me separe De vós Do inimigo Do inimigo Maligno Defendei-me Na hora Da morte Chamai-me E mandai-me E mandai-me Para vós Para que vos Louve Com os vossos Sangres Pelos séculos Dos séculos Amém Oremos Renovados pelo corpo E sangue Do vosso filho Nós os pedimos A Deus Que possamos Receber um dia Resgatados Para sempre A salvação Que devotamente Estamos celebrando Por Cristo Nosso Senhor Amém Meu irmão e minha irmã Assim vamos concluindo Essa celebração Eu sempre comento aqui E enfatizo A possibilidade De você receber Via WhatsApp O Evangelho do dia Que eu mesmo leio E também Uma meditação Sobre ele É por esse telefone Que está aí No seu monitor 41 99 77 1 0 1 0 3 Anote aí 41 99 77 1 0 1 0 3 E dessa forma Você envia para nós Através desse número Uma mensagem Pelo WhatsApp Eu quero receber O Evangelho Do dia E O Evangelho É enviado Sempre pela manhã E à tarde Também aproveito Para enviar a você Um momento De espiritualidade O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Vamos em paz E que o Senhor Vos acompanhe Graças a Deus Adeus 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 Venho do meu sincero...